Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, mais um vídeo aqui na Casa do Azulejista, a websérie que vocês estão acompanhando, a produção aqui dos vídeos na casa, que é a minha casa, a casa da minha família, o nosso sonho realizado. Pessoal, hoje eu tô aqui, nesse ambiente aqui que vocês estão vendo, que é a cozinha e ali a sala, pra falar sobre um tema, assim, que muita gente pesquisa na internet, e eu vou fazer aqui também, que é cozinha americana. O que é o conceito de cozinha americana? Pessoal, cozinha americana é um conceito de ambiente integrado, entre cozinha e sala. Antigamente, as cozinhas eram divididas por parede, então você ficava a cozinha totalmente separada da sala, apenas um vão de acesso mesmo, uma porta, que separava os dois ambientes. Na arquitetura moderna, a cozinha e a sala é um ambiente único, conjugado, e a única coisa que faz separação desses dois ambientes é isso aqui. No conceito de cozinha americana, pessoal, ao invés de ter uma parede aqui dividindo os dois ambientes, geralmente é um balcão, como eu vou fazer aqui, aqui vai ter um balcão na minha casa, separando a cozinha da sala. E é esse balcão que faz a divisão dos ambientes. Só que tem alguns detalhes, pessoal, na hora de executar o revestimento da cozinha, quando ela é estilo americano, que tem que ser tomado certos cuidados, que eu vou explicar para vocês. Nesse balcão aqui, nós vamos ter um material diferente do material que é usado nas paredes. Esse material vai ser um material nas paredes mais neutro, mais claro, e aqui nós vamos ter um revestimento mais decorativo, uma coisa que chame mais atenção. Para começar, pessoal, sobre a cozinha americana, a parede principal aqui é justamente a parede mais importante, é justamente a parede que faz a divisão entre os dois ambientes. Por quê? Em cima desse balcão vai uma pedra, certo? Uma pedra de granito, ela vai o tampo e vai o pé direito, desse lado vai o revestimento decorativo. Aí o que acontece é o seguinte, aonde esse revestimento termina e aonde a sala começa? Tem duas formas de pensar isso. Se você quiser que a parede acompanhe o final da pedra, esse balcão vai ter pelo menos uns 40 centímetros aqui, avançado. Então o meu balcão vai terminar aqui, está vendo? Por quê? Aqui é o espaço das banquetas para você sentar e colocar as pernas embaixo da pedra. O que acontece é que se esse revestimento chegar até no final do balcão, a cozinha vai ficar muito grande, vai roubar um espaço da sala, certo? Vai roubar um espaço da sala. É como se a cozinha estivesse avançado para dentro da sala. Algo já discutido entre eu e a minha esposa e nós decidimos, ela decidiu, não eu, que ela não quer, ela não quer essa cozinha mais avançada. Aí começa um outro problema. Se eu chegar com esse revestimento aqui, no canto exatamente aqui, quando eu colocar a pedra, a pedra tem uma saia. Essa saia vai uns dois centímetros. O que acontece? Essa saia vai remontar em cima do revestimento e se eu precisar pôr um frontão em cima dessa pedra, o frontão vai ficar a maior parte em cima da pintura e vai pegar uma pequena parte do revestimento. É algo que esteticamente não fica bom. Então, aqui, pessoal, eu tive que pensar uma terceira solução. O revestimento realmente vai começar aqui. A cozinha vai encerrar aqui. Ela vai terminar aqui no pé do balcão. Só que em cima da pedra do balcão, ao invés de pôr um frontão, nós vamos fazer um acabamento. Aqui ainda a gente não decidiu se vai ser com gesso acartonado drywall. Vai um revestimento aqui exatamente no mesmo tamanho da pedra, subindo e virando no teto, como se fosse um L. E lá em cima, pessoal, no teto vão ser ou pendentes, três pendentes ou lâmpadas decróicas para fazer a iluminação em cima do balcão. Dessa forma, é como se essa decoração fizesse parte da sala e não parte da cozinha. Aí fica do jeito que a gente precisa, um bom acabamento no pé da pedra. E também, eu não caço confusão com a minha patroa, né? Porque a minha patroa falou assim, eu não quero essa cozinha avançada para cá, eu quero a cozinha morrendo aqui. Então, dessa forma, eu consigo resolver as duas coisas, tá? Eu faço uma decoração que faça parte da sala, não da cozinha, e dou um acabamento ali que fique bacana, que fique legal. Segunda coisa, a peça começa inteiro daqui para lá, o recorte sempre naquele canto. É o mesmo que vai acontecer com essa parede aqui. Nessa parede aqui, o revestimento vai começar inteiro para lá e o recorte vai dar naquele canto. Por quê? Como eu preciso começar o inteiro desse lado, e lá já vai ter recorte, então é melhor que os recortes fiquem todos para um único canto. Sem contar que aqui vai ter a pia, e essa pedra vai avançar porque vai ter um copo top aqui, aqui vai ter geladeira, então toda essa parte de baixo não vai ficar visível. Na parte de cima provavelmente vai ter armários, então aquele canto vai ficar completamente oculto, escondido. Então os recortes vão ficar completamente escondidos lá, aqui vai ficar uma peça inteira, e quem chegar de frente aqui, aqui é a porta da sala, pessoal, aqui é a porta da sala. A porta da sala é exatamente de frente para a porta da cozinha, então quem chegar na minha casa vai ter essa visão aqui da sala. Então quem chegar aqui vai ver a peça inteira começando lá, e morrendo o recorte ali, começando a peça inteira aqui, morrendo o recorte lá, dessa forma eu consigo harmonizar tudo o que eu preciso, dar um bom acabamento, e vai ficar show de bola aqui na minha casa. Viram aí pessoal? Como eu expliquei nesse vídeo mais detalhado, não é simplesmente começar o revestimento sem planejar. Quando se trata de ambientes integrados, em que o revestimento vai terminar, e vai começar um outro ambiente sem nenhuma parede dividindo, você tem que pensar muito bem como fazer essa divisão, para não ficar aquela coisa feia, tipo, o revestimento chega ali e parou. Não, tem que ser uma coisa estudada antes, tem que ser pensada antes. Paginação dos ambientes também, tem que ser muito bem estudado, para que quando você esteja com o produto pronto, já assentado, ele dá aquele aspecto estético harmonioso. Então pessoal, quando você for fazer sua cozinha americana, se você vai reformar uma cozinha americana, quando você for pensar nos acabamentos, pense nesses detalhes que eu mencionei para você, que não vai ter erro, a sua cozinha vai ficar top. Beleza? Mais uma vez pessoal, agradeço a todos que estão acompanhando essa websérie, espero vocês em breve nos novos vídeos, dessa websérie também. Em breve vamos começar o assentamento, propriamente dito, de todos os revestimentos, pisos, vocês vão ver tudo o que está cru aqui, sendo transformado, e no final a gente vai fazer um vídeo do antes e do depois, mostrando aí como estava e como ficou, vai ficar bem bacana também. E todas as técnicas que eu vou usar nessa casa em assentamentos de pisos e revestimentos, são técnicas do meu curso de azulejista, que você pode aprender tudo online, e além de tudo vai ter assessoria diretamente comigo. Beleza pessoal? Mais uma vez, curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, torna uma nova matéria. Valeu, valeu, fui! Boa!